Bem, voltamos falando com a Simoni Oliveira, ela que chega aí trazendo mais notícias aqui das nossas regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá Simoni, bom dia! Bom dia Paulo, bom dia Edgar e bom dia a todos que acompanham o Jornal da Onda. Em Divinópolis, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em desdobramento de investigações sobre crimes de furto e roubo ocorridos em Santo Antônio do Monte. A operação resultou na apreensão de um veículo e na prisão em flagrante de dois irmãos de 20 e 25 anos, encontrados em posse de grande quantidade de drogas, munições, dinheiro e outros itens vinculados ao tráfico de drogas. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional. Em Pimenta, câmeras de segurança na Avenida JK registraram o momento em que um veículo foi furtado. Nas imagens, uma pessoa com um capacete na cabeça desativou o alarme e abriu a porta do carro utilizando uma chave, fugindo rapidamente. O furto ocorreu sem qualquer sinal de arrombamento. A polícia militar foi acionada, mas até o momento o veículo não foi localizado. O veículo é um Fiat Palio preto, placa DZJ2C31. Informações sobre o veículo podem ser repassadas pelo 190. Em Guaranésia, no sul de Minas, um jovem de 21 anos morreu após a motocicleta dele atingir uma vaca que atravessava a MGC 491. Outro motociclista que seguia atrás ficou ferido. O acidente aconteceu durante a noite na rodovia que liga Guaxupé à Guaranésia. A concessionária EPR ficou responsável pela retirada do animal, que também morreu no local. Em Itajubá, três pessoas ficaram gravemente feridas após uma batida envolvendo uma moto e uma charrete. O acidente aconteceu à noite na rodovia MGC 383. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor da motocicleta, de 45 anos, e a garupa, de 18, bateram na traseira da charrete, que era conduzida por um homem de 65 anos. A charrete não possuía nenhum sistema reflexivo luminoso, o que pode ter contribuído para o acidente. Tanto os ocupantes da moto, quanto o condutor da charrete foram socorridos com ferimentos graves. Em Alpinópolis, um jovem de 18 anos foi preso por envolvimento no tráfico de drogas. A prisão aconteceu após denúncias. Testemunhas contaram que o jovem comercializava diversos tipos de drogas, incluindo maconha, cocaína e drogas sintéticas, além de manter o cultivo de maconha. Na casa do suspeito, a polícia encontrou um pé de maconha. No quarto do jovem, foram encontradas anotações sobre o tráfico e diversos comprovantes de depósitos bancários. O suspeito foi preso e levado para a delegacia junto com o material apreendido. Desejando um excelente dia a todos, Simone Oliveira para o Jornal da Onda.